A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nunca pensei ao fim de tanta amizade Guardaste tanta maldade dentro desse meu peito Nunca esperei, mas eu iria te assustar E torcendo-as de pagar por todo o mal que me tens feito Pouco já me importa o que dizes, o que pensas Vem, faço caso às ofensas que vives fazendo à toa Tenho é a certeza que esse teu riso aprendeu Há de ainda ser vencido, porque o tempo não perdoa Deixa passar o tempo E enquanto tens vontade Talvez um dia a seu lado Não te vejas rir assim Deixa passar o tempo Que o tempo voa e não pensa Que eu não perdi a esperança De poder chorar por mim Vou puxar na porta O que dizes, o que pensas Nem faço caso às ofensas Nem faço caso às ofensas Nem faço caso às ofensas Que vives fazendo à toa Tenho é a certeza Que esse teu riso aprendeu Há de ainda ser vencido Porque o tempo não perdoa Deixa passar o tempo E enquanto tens vontade Talvez um dia a saudade Não te deixe rir assim Deixa passar o tempo Que o tempo voa e não pensa Que eu não perdi a esperança De poder chorar por mim O destino vai marcar Os valios Pobres e loucos Do sul vivem ainda Da sorte Não é de todos Ao ver os tristes e sols Coraz Doente Não estendas a mão Coração Eu sempre Levar na bolsa de trato As voadas Da conquista Acompanhar a solidão E o resto De ser desvista A obrigação de mendigar Sem pé E sem mal De ser desvista De ser desvista Que o tempo voa e não De ser desvista De ser desvista Contra o milagre Contra o milagreis e maio Sem um pé Foi dizer Foi dizer-me Se me acordasse um outro Mesmo que Você morreu Há bem que Outro dia De morrer Lá na igreja Nem Nem que De ser desvista Para que O mundo Veja Com o mundo Com o mundo De ser desvista E sem mal De ser desvista E sem mal De ser desvista Com o mundo Com o mundo Com o mundo Com o mundo Saído Saído marco Para o mar Estreve no arrastão Com saudades Da maria Rescobo no coração A buscar Marcaol Do nordeste Inventosidão Da de Tau pescado Sem boca Mara ao vale Acordar Vou puxando a rede, está rasgada, se Deus nos ajudar, é nos prestes a chegar. Ó Senhor, ajudai-nos a passar esta maré, no caminho a encontrar o futuro da Nazaré. Ó Senhor, ajudai-nos a passar esta maré, no caminho a encontrar o futuro da Nazaré. Acorda-me, vou puxando, a rede está rasgada, se Deus nos ajudar, é nos prestes a chegar. Acorda-me, vou puxando, a rede está rasgada, se Deus nos ajudar, é nos prestes a chegar. Acorda-me, vou puxando, a rede está rasgada, se Deus nos ajudar, é nos prestes a chegar. No caminho a encontrar o futuro da Nazaré. O farol em cedo o caminho, bate a onda escondor, a gaivota que nos lembra, a vida do pescador. O peixe chegou à lota, a Maria, com quem te fez? Peirei-nos que assim seja, muitas vezes por mim. Na capela reza a missa, tudo por aquele estado, e o seu tempo de queridos, com saudades no coração. Oh Senhor, ajudai-nos a passar esta maré, no caminho a encontrar o futuro da Nazaré. O farol em cedo o caminho, bate a onda escondor, a gaivota que nos lembra, a vida do pescador. O peixe chegou à lota, a Maria, com quem te fez? Peirei-nos que assim seja, muitas vezes por mim. Na capela reza a missa, tudo por aquele estado, e o seu tempo de queridos, com saudades no coração. Oh Senhor, ajudai-nos a passar esta maré, no caminho a encontrar o futuro da Nazaré. Oh Senhor, ajudai-nos a passar esta maré, no caminho a encontrar o futuro da Nazaré. Oh Senhor, ajudai-nos a passar esta maré, no caminho a encontrar o futuro da Nazaré. Oh Senhor, ajudai-nos a passar esta maré, no caminho a encontrar o futuro da Nazaré. Oh Senhor, ajudai-nos a passar esta maré. Oh Senhor, ajudai-nos a passar esta maré, assessed a combatir eिar mos that deu aém. Oh Senhor, ajudai-nos a passar esta maré. Uh Senhor, ajudai-nos a passar esta maré. A puisque a whole nichtíssima faze a serielo, demokrat A 1099Space approcífico, ご taseت, alert a 36 e à 3 bor meer da calling vocês. Centaja santificabord fó YouTubers avem am convention ni d этом. Amém A terra e o mar Têm os seus horizontes Para o ensaio que me deu Para me sentir tão longe Nos caminhos do mar As ondas não vão de parar E nos caminhos do vento Caixotas voam sobre os cedos O sol brilha nas manhãs Os homens dormem em seus leitos Com seus amores e amantes Com seus amores e amantes Dirão proveito dos seus feitos Para o nada que te abrem Em pontos de azul E as aves que te espalham Procuram voar para o sul E os amigos do vento Que te vão acompanhar Com seus amores e amantes Com seus amores e amantes Com seus amores e amantes O sol brilha no vento O sol brilha nas manhãs Os homens dormem em seus peitos, com os seus amores e amantes, e eu aproveito os seus peitos, o sol brilhar nas sonhas, os homens dormem em seus leitos, com os seus amores e amantes. O sol brilhar nas sonhas, os homens dormem em seus peitos, o sol brilhar nas sonhas, os homens dormem em seus peitos, o sol brilhar nas sonhas, os homens dormem em seus peitos, o sol brilhar nas sonhas, os homens dormem em seus peitos, porque eu nunca estive dia a dia, já sem vontade de apurar, mas mordem a cumprir o trabalho a rasgar. O sol brilhar nas sonhas, os homens dormem em seus peitos, com os seus amores e amantes. Não há razão pra mim, se somos todos iguais. Não há razão pra mim, se somos todos iguais. Não há razão pra mim, se somos todos iguais. Não há razão pra mim, se somos todos iguais. Não há razão pra mim, se somos todos iguais. Não há razão pra mim, se somos todos iguais. Não há razão pra mim, se somos todos iguais. Não há razão pra mim, se somos todos iguais. Não há razão pra mim, se somos todos iguais. Não há razão pra mim, se somos todos iguais. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL